Esses são os pontos que eu consegui por zerar várias e várias vezes, e aqui está o que nós vamos usar. Começou! A cidade de Runcom City está um caos, meus amigos. Algo sinistro está acontecendo. Uma pandemia se espalhou. A cidade está em quarentena, e olha aí, ó, a responsável, Umbrella Corporation. E aí um discurso de honestidade e integridade. E esses malvados desenvolveram um vírus terrível. E enquanto ele faz esse discurso mais que o vírus, eles estão fazendo uma arma. Olha ali, ó, uma sala de cirurgia. Eles estão criando um monstro nessa sala. Ó, já pra perceber que ele é fortão. Resident Evil 3 Olha eles colocando aí, ó, o monstrão dentro do helicóptero. Eles vão soltar esse bicho na cidade. E agora... É com a gente, meus amigos. Nosso personagem está acordando. E em alguns momentos eu vou pular algumas cenas e direto tem cenas que eu considero pesadas também. E aí eu mesmo vou censurar o jogo, tá? Nesse comecinho aqui é a Jill Valentine acordando no seu apartamento. Tá chovendo, ó. Vocês podem ver que tá tudo meio em preto e branco. Ela vai vir aqui no banheiro. Olha ela. Só que é um pesadelo. Um pesadelo que eu considero forte. Então eu pulei a cena do pesadelo. E ela acorda assustada. Tá? Censurei o pesadelo da Jill. Se você gosta dessa parte, me desculpe. Mas acho muito forte. Bom, ok. Nós temos o interruptor. Agora sim. Vamos ligar essa luz aqui. E agora... Ela vendo aí que tudo não passou de um pesadelo. Que tá tudo bem. Que bom que está tudo bem. Gostei demais do design dessa Jill. No modelo remake ela ficou bonita. Eu escolhi usar o traje original dela. 28 de setembro. Telefone está tocando. Eu sei quem tá tocando. Quem tá ligando. É o Brad. Um amigo dela. Ele fala pra ela sair do apartamento urgente. Não pensa. Sai daí agora. Sai. Vaza. Ela tá bom. Vou pegar. Uh. E aquele monstrão que os cientistas estavam criando. É esse carinha. Uma arma criada. Pra exterminar. Todos os soldados. Stars. E essa mocinha que está no nosso controle. É um soldado. Ou melhor. Um policial. Né. Mas a Jill também é um soldado. Olha como começa o jogo. Você acaba de ter um pesadelo. E de repente você está vivendo um. Vamos correr. Uh. Ele só tem força pra lançar uma pedra gigante. E aqui o jogo é muito intuitivo. Ele faz você só correr. Só que se você quiser ficar aqui parado um tempão. Ele não vem aqui. Tá. Eu fiz um barulho. Eu sei porque eu testei. Olha. Tem um carinha ali. Pendurado na escada. E todo. Uh. Ele simplesmente pode quebrar o pé. Será que é forte o menino? Estou. Ele ainda não fala nada. Ele ainda é misterioso. Mas nós já o conhecemos bem. Salvagem. Uh. Nossa senhora. Olha como inicia a história dessa jovem, cara. Que tenso. Uh. É. É um vilão persistente. É uma arma biológica. Tá. De novo quebrou o chão. Olha isso. E essa menina não é forte, cara? Levou um socão desse cara. Caiu de um andar no outro. E ainda tem energia pra fugir. Num corredor em chamas. Mal dá pra respirar aí dentro. Salva. Pelo gongo. Esses momentos iniciais eu vou deixar a todos. É. É uma parte que tem muita ação no jogo. É importante pra compreender a história pra quem ainda não conhece. E esse é o Brad. Esse é o carinha que ligou pra ela. Ok. O que foi essa coisa? Tim, se eu conheço. Mas agora agora tem um coração para as duas estrelas que deixaram na cidade. Você e eu. Eu não estou ficando por aqui. Só olhe por aqui. O mais que esperamos, o mais que ficamos. Aí ó. Essa menina já que está dele tem escrito em estrelas. Por que isso tudo acontece tão rápido? Eu não sei. Uma coisa malvada sempre leva a outra. É como Arclay, com esteroid. Eu sou uma menina. Então agora a gente segue ele, hein? Ele vai nos guiar aqui um pedacinho. Tudo explodindo. Vamos correr. Ali já tem zumbis, ó. Só que ainda não temos nossa arma, hein? O que der pra desviar, a gente desvia. Sai daí, rapaz. Esse carinha é muito distraído, né? Exatamente. Olha que bicho feio. Eram pessoas normais. Que viraram esses monstros por causa do vírus da Umbrella. São zumbis agora. Ele tentou segurar a porta pra ela fugir, ó. E quando uma pessoa é mordida por esses bichos, essa pessoa também se transforma nesses bichos. Aí o Brad manda ela fugir, que ele vai tentar segurar a porta, porque ele já sabe que ele vai virar um desses bichos. E ela também sabe que ele vai virar. Ó, um policial morto aqui. Ela encontra a arma do policial. As pessoas que se transformam nesses bichos, elas ficam com a cor roxa. Com vontade de comer carne. Aí vem pra cima da gente, ó. Elas não pensam, não raciocinam. E são lentas. E o nosso objetivo é avançar o mais rápido possível. Nessa história maluca. Então vamos lá. Aqui nós já temos uma arma. Encontramos mais um cidadão. Esse senhor está procurando pela filha. A filha dele sumiu. Ela está chamando ele pra ir embora daqui. E ele diz que não vai embora. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai se trancar dentro desse caminhão. Que é até um lugar seguro. Entretanto. Vamos pegar um item aqui. Não há como ele se alimentar ali dentro daquele caminhão. Então a gente só pode ficar seguro ali por algumas horas. Tranquilo. E em alguns momentos eu vou contextualizando pra vocês não ficarem assustados. Ali, ó. Vou abrir aquele elevador. Vai ter dois lá dentro. Então não se assuste. Nosso objetivo não é... Imergir no jogo de uma forma tenebrosa. Pra ter medo. Mas sim. Pra gente pegar a nossa... Arma principal. E... Atacar o máximo possível desses monstros. Nosso objetivo aqui é explodir zumbi. Beleza? Lá no prédio, lá em cima, no último andar, tem um helicóptero esperando a gente. Ele deu o sinal pra gente encontrar com ele. E aí ela falou, beleza, tô indo. Então, é... É a nossa rota de fuga. Desse cenário. Mas agora acontece algo que ninguém esperava. O helicóptero é atingido. Tá atingido pelo nosso amigão. Isso aí, menina. Então, bora lá. Vamos lá, carro. Liga. Tem um monstrão feio na nossa frente. Liga. Beleza. Vambora. Beleza. Com vontade de acelerar. Olha isso. O cara cai de um prédio. O carro cai em cima do cara. Ela, já que caiu várias vezes, cai de carro. Essa menina é muito forte. E o bichão ainda tá inteirado. É, o cinto é que se dedicaram pra fazer esse bicho. Olha isso. O carro explodiu nele. E tudo que fez foi rasgar o paninho que tampava o rosto dele. E olha o motivo do paninho, tá lá. Olha isso. Uh. Ele esquiva de um tiro de... De base. O nosso amigo tem outro. Pum. Ele leva um tirão desse e fica de joelhos. O nosso herói. O nosso herói. O nome dele é Carlos. Ele está nos salvando. Valeu, Carlos. Ele não é um soldado de S.T.A.R.S., igual a Gil é, que é o que o Monstrão tá caçando. Ele é de uma outra unidade. Outra organização. Ele tá falando que alguns amigos deles estão... Escondidos. Então, vambora. Ó. Monster de filme. Achou uma rota alternativa. Ele não sabe nada do Monstrão. Nós estamos mais por dentro, hein. Vamos seguir até o esconderijo. Eles estão logo ali no trem. Um bom lugar, né? Já que tá todo mundo lá em cima. Difícil eles chegarem aqui. Esse carinha é do bem. Ó, tem civis lá dentro. Ela é um agente de elite. Valentine é o nome dela. É Jill. Jill Valentine. Aí, ó. Essa é a equipe UBSS. Esse é o Mikael. E vocês podem ver que ele tá ferido. Infelizmente, a maioria vai virar zumbi. O objetivo agora é fazer o trem andar. Tá sem energia. E aí... Essas pessoas vão se salvar. Então ele vai pedir nossa ajuda pra ligar esse trem. É a nossa próxima missão. Vocês viram, né? Ela caiu várias vezes. Foi espancada. Caiu de carro. E tá com energia pra ir em frente. Ele agradece a nossa ajuda. Isso aí é um walkie-talkie. Um rádio pra gente falar. Muito bem. Então agora começa a nossa aventura. Essa apresentação eu deixei. E alguns pontos eu vou ir pulando, tá? Pra gente tentar avançar o mais rápido possível. Ó. Como aqui. Eles só estão... Testando o rádio. Comunicando. Vamos pegar isso aqui. E aqui está o item. Os itens, né? Que nós vamos usar. Essa vai ser a nossa arma principal, senhoras e senhores. Vamos avançar. Tá as pessoas fugindo, ó. E aqui está o nosso primeiro teste. Uhul! Olha aí! Agora sim começa a diversão, senhoras e senhores. Ó. Ei! Vem. Uhul! Pegou outra aqui, ó. Que estava escondido. Vamos em frente. O puzzle das joias, meus amigos. Eu vou fazer porque... Me dá uma pochete, tá? Aumenta. Aumenta o nosso inventário. Por isso que eu vou fazer, tá? Só por isso. Então nós já vamos vir aqui e pegar outra, ó. Ali embaixo tem um baú. E aí a gente vai guardando os itens. Tem um spray ali dentro, mas eu vou deixar. Ó, vocês estão vendo esses zumbis? Já já eles vão sentir a nossa força. Isso aqui a gente pode pular. É só comunicação. O objetivo é pegar uma mangueira. Pra apagar esse fogo. Ela tá ali embaixo. Essa eu vou deixar. Olha aí, eles... Invadindo. Derrubaram a barreira. E agora eles vêm pra cima, né? Ok. Chega aí. Vou dar um tiro ali que explode tudo. Levou tudo. Beleza. Ai. Olha que delícia. Opa. Errei. Uhul. Vocês podem ver que... Não precisa nem acertar o alvo diretamente. Hehehe. Ai, ai. O que tem aqui? Vamos conferir. Um granada. Tá. Já já a gente pega ela. Aí aqui, ó. Vamos guardar no baú. Esses dois itens. Vamos pegar isso aqui também. Já temos as três joias, tá? Estão dentro dessas caixinhas. Isso aqui é uma erva. Ok. Vamos em frente. Aqui o jogo tá nos ensinando a combinar os itens. Perfeito. E aí, bonitão? Uh, explodiu até o negócio aqui. Ok. E aí, será que eu sofri dano, cara? Bom, por enquanto eu tô bem. Tem um aqui. Ah, isso é muito legal. O que nós queremos é essa mangueira, meus mitos. Podemos voltar. Não vai sair ninguém? Ok. Então vamos lá apagar aquele fogo. Vamos tentar ser direto, hein? Vou com vontade de encontrar mais monstrão. Nós temos aqui também, ó. Uma pistolinha, qualquer coisa. Beleza. Ele só assustou mesmo, tá? Vamos usar essa mangueira. Pronto. Caminho desbloqueado. Aqui dentro nós vamos conhecer um bandido. Aqui é um amigo do Carlos. Foi atacado. E esse cara fez isso com ele. Esse cara é um bandido. Ele pode ter sido infectado. Oh, estrelas desbloqueadas. Eu tenho muito de vocês mortos. E o que você é, UBCS? Matando suas próprias pessoas? Ele teria virado. Ele ia virar um zumbi. Por isso que ele fez isso. Volte para a estação de Subway. Eu não preciso de um coração de dor como você. Estou indo no caminho. Tá, ali tem uma munição. Vamos em frente. Opa, opa. Uhul. Para quem não percebeu, tinha dois cachorros, tá? Vindo. E aí eu já atirei antes que eles chegassem perto. Aqui também tem. Aqui também tem. A gente não precisa acertar diretamente. Oi? Ó. Se eu atirar na parede, já vai. Uhul. Olha como ele ficou. Oba, tem mais um aqui. Vamos pegar isso aqui. E aí? Aqui. Essa pochete aqui já vai ser útil. Uhul. Cheiro horrível. Tem um ninho. De uns bichos feios aqui. Eu não precisava pegar isso aqui. Não, mas peguei. Pronto. Vamos avançar. Olha o bichão ali. E ela tá distraída. Infectou nossa... Heroína. É. É. Ela tá como parasita, meus mitos. Mas tranquilo, ó. É fácil de resolver isso. Só usar aqui, ó. Pronto. Vamos ver o que é que nossa bazuca pode fazer. Eu acho que eu vou ir pra cá primeiro. Ó. Tem um aqui. Ó. Como a gente já... Já entendeu o macete. A gente pode tentar ser rápido. Eu não tô vendo eles aqui. Bom, vou entender que acertamos. Um já foi. Nosso objetivo é ligar a energia. Toma. Nosso objetivo é só isso. Temos que ligar esses painéis. Pra fazer a energia funcionar. Lembra que nosso objetivo é ligar o trem. Ó. Vem um aqui. Vem um aqui. Vem um aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos que eu não tô enxergando. Tá escuro. Opa. Tomei um choque. Tranquilo. Opa. É, eu sou desses. Tem uma erva aqui. Tem um aqui. Parece que acalmou. Tem outro ali. Ó, eu não tô vendo ninguém. Vou ligar. Só falta um. Outro aqui. Geralmente eu não sou fã de jogo de tiro. Mas usar uma bazuca contra bichos feios que foram modificados geneticamente. Opa, tem um aqui. Eu acho muito legal. Cadê ele? Acertei. Vamos mais uma. Pronto. Agora vai vir uns aqui, certo? Eu errei. Acertei. Ok. Opa. Eu sou a voz na cabeça de Jill Valentine. Dizendo pra essa mocinha explodir todo mundo. Então tá aí. Fizemos o mais difícil, que é religar a energia. Agora, nós vamos fazer aquele trem funcionar. Carlos, liguei a energia. Meus amigos, se lembram daquele monstrão, mutante, gigante? Ele vai aparecer exatamente agora? Olha ele aí. Uhul, esquivou, bonitão. Toma o tiro aí, rapaz. Eu não vou querer o item que tá naquela maleta dele, não? Podemos ir embora. Ah, e assim, ele caiu com o tiro, mas ele vem atrás, tá? Ele vem atrás. É, ele é bem persistente. O bicho tá atrás de mim. Faz alguma coisa. Em resumo, deixa eu ver o que tem aqui dentro, que eu não lembro. De repente é algum item. Tá, eu quero. Eu quero. Nosso objetivo é ligar o trem, tá? Ele vai pular aqui de novo. O bicho é valente. Não pulou. Bom, beleza. Opa, desculpa. Aqui, ele. Chegou. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Eu não tô acertando. Peraí, calma. Estamos em perigo. Com licença. Tranquilo. Tá, agora sim. Vamos ligar o trem. Tô no controle do trem. Vamos ligar, tá? Pronto, esse é o... Pronto, esse é o... Coddy. Pronto, o objetivo é voltar agora pra nossa... Estação e entrar no trem. Cara, é muito legal. E com a base do toque. Ihu. Vamos avançando. Lembra do monstrão? Nemesis não desiste, meus mitos queridos. Olha ele esquivando. Olha ele esquivando. Valente. Ah, esse aqui eu acho que eu vou pegar, hein? Deixa eu ver o que que tem. Ok. Falou. A gente se vê por aí, né? Meses. Ah, eu vou entrar aqui agora só pra pegar um spray, tá? Tem um spray aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Ih, não posso pegar. Vou fazer o seguinte. Deixar ele aí, né? Vambora. Que pena. Eu queria. Com licença. Uma jovem donzela fugindo de um monstrão gigante. Está passando. Com licença, rapaz. E aqui estamos. De volta à estação. Agora nós vamos fazer os puzzles da joia. Vamos guardar isso aqui. Iriamos mais rápido se não fizéssemos essa parte. Mas é legal de fazer. Vai. Ó. Joia vermelha. Azul. E... Verde. Então, bora lá, né? Vamos pôr azul. Vamos pegar um item. Está aqui nossa granada. Vai ser útil. Opa. Vamos pôr a verde. Opa. 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 Tá. Esse item aqui é para espingarda. Mas eu... Realmente eu ignorei a espingarda. Afinal nós temos uma bazuca. É isso que eu queria, ó. Essa pochete. Pronto. Temos mais espaço. Opa. Não. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu retirar isso aqui. E pronto. Pronto. Tem uma. Não precisava pegar essa polvora, né? Mas peguei. Vamos embora. Agora a gente volta. Achamos nosso herói. Cidade está cheia de zumbi. E agora ele vai nos atacar. Vai falar que a gente é responsável. Aí eu sou imprestável. Eu liguei o trem. E ele me chamou de imprestável. Nós vamos poder ir embora daqui porque eu fiz todo o trabalho. Desculpa. Todo mundo está um pouco trabalhado. O barulho é do Nemesis. O Carlos nos ajudou aquela hora contra ele com a bazuca, ó. E agora ela, ela vai enfrentar ele. Olha que legal. Olha que da hora. Toma aí, ó. Um tirão de bazuca bem no seu nariz. Toma o tirão de bazuca aí bem no seu nariz. E agora a gente foge. Porque a gente é assim. Aqui é a nossa saída. Esse pedaço aqui me lembra muito o Batman. Porque ele também faz isso, né? Tira essas partes dos dutos assim. Aí. Chegamos no esgoto da cidade, cara. Carlos, você copia? Agora o... O Ok-Tok não funciona. Tá, esse é o mapa do esgoto. Vamos pegar isso aqui. Combinar. O que tem aqui, hein? Eu não lembro. Missão. Cartucho de espingarda. Deixa eu ver o que eu posso deixar aqui. Você. Vambora. Tem um alicate aqui que eu posso descartar. Ele não vai servir pra mais nada. Essa parte do esgoto. Bem sinistra, né? Ó. É um barulho estranho. Olha que sujeira, cara. Né? Quando você vem num lugar desse aqui, você vê o quanto que o ser humano é porco. Não é? Não é muito porco? Ó o monstrão. Toma um tirão aí, ó. E já foi. Aí sim. Ó, eu não sei vocês, mas estar em um apocalipse zumbi com uma bazuca na mão é muito satisfatório. Ai! Assustei. Eu já tinha caído. O que nós queremos aqui? Uma bateria. Bom, é aí, mineira. Com essa bateria e vambora, né? Tem algumas coisas aqui. Eu vou só dar uma... Lembrado? Eu não lembro o que que tem. Deixa eu ver. Tá. Caraca. Como a gente tem a bazuca, eu não vou nem me preocupar com o lança-granada, não. Come direto mesmo. Aqui no esgoto tem um lança-granada. Ele é bom quando você não tem essa bazuca, mas... E aí, bonitão? Se você deixar ele vir pra cima da Gil, ele literalmente engole ela em um único movimento. É bem... Bem simples assim. Oi! Opa! O bicho é tão feio que o jogo deu um pause aqui. O principal mesmo era pegar essa bateria aqui, ó. E pegamos. Tô pegando mais itens de cura. E se precisarmos... Tá tranquilo. Ó o bichão. Tá aí. Morreu, né? Abre esse portão aí, menina. Vou fazer isso pra pegar a bateria de volta. É com ela que nós vamos sair daqui. Eu não me lembro o que que tem nessa sala. Talvez eu poderia ter ignorado ela. Ia mais rápido. Mas vamos dar uma olhadinha. Não custa nada. Ah, não. Valeu a pena ter vindo. É uma pochete. Tem uma pólvora aqui. Valeu a pena, tá? Eu gosto de pegar armazenamento de... De itens. Fica mais tranquilo. Que aí a gente vai pegando... O máximo de item de cura possível. Vambora, Valentine. Pronto. E aqui está a nossa saída. Não dá pra pegar esse papel não, né? Uhul! Recuperamos nossa comunicação. Ah, ela falou que despistou o bicho. Tá, falou demais. Vambora. Vamos subir aqui. Despistou mesmo, Gil? Ele voltou, meus mitos. E detalhe. Agora ele tem... Um lança-chamas. Na mão. É mole? Bora. Sai daí, Gil. Com licença. Estou passando. Uma jovem donzela em perigo. O bichão já é basicamente indestrutível. Aí ela está se perguntando. Ele usa arma? Com certeza. O tiro acertou esse aqui, ó. A distância que ele estava. O impacto. Uhul! Está aqui dentro. Então corre. Corre. Não pensa. Gil, sobe. Só sobe, menina. Você não tem que fazer isso. Parar para olhar o quê aí? Essa cara feia me dá medo. Vamos embora. Opa. Que que é isso, hein? Como é que um fiozinho desse é forte o suficiente para puxar esse cara com esse troço pesado aí? Vamos, 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 vamos. Agora a gente sobe. Cara. As chamas vindo. O cenário é muito, muito real. Muito, muito bem feito, né? Muito mesmo. Ó. Não, Gil, você não pode cair agora, né? Não dá. Vamos lá. Mais uma vez. Chegamos no alto do prédio. Ele quebra chão. Ele é... É uma máquina. Uma máquina. Deixa eu ver aqui se ele esquiva. Tá, não esquivou. Vamos, Gil. Tá. Pera aí. Aqui. Aqui é diferente. Aqui eu tenho que acertar o tanque ali, ó. Opa, desculpa aí. Vamos. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Corre. Nossa pistolinha aqui vai ajudar mais. Uou. Pera. Eu vou, eu vou, eu vou. Quase. Pera aí. Quase. Ai. Quase. Ô, Gil, corre daí, Gil. Pera aí. Tô em danger? Que isso? Corre. Ui, 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 ui. Ui. Pega essa erva aqui. Beleza. Explodiu. Tá. Agora sim. Cai, bicho. Claro que tá, né? O bicho é invencível. Eu acho que foi, hein? Agora foi, hein? Vai ter filminho. Uhul. É, é uma satisfação, viu? Nossa senhora. De novo ela caiu. Caramba. Eu é que tô precisando de água. Ela que passa por isso tudo. Não comeu, não bebeu. Tá inteirona. E eu já tô aqui sem fôlego. Bom, meus itens de cura. Carlos, é o Jill. Você me lê? Estão se comunicando. Sim. O bicho está morto. Ela diz que ele foi derrotado, hein? Será que foi mesmo? Eu não tô acreditando, não. Porque o Carlos já explodiu ele uma vez e ele ficou de boa. Olha um zumbi ali no cantinho. Olha outro ali no cantinho. Aqui. Explodir todo mundo. Ou quase. Uhul. Nossa. A explosão me atingiu. Ah, tô bem. Aqui, ó. Contexto que eles fazem com Resident Evil 2. Bem legal, né? Vim aqui só pra pegar essa pólvora maruta. Eu mesmo me causei dano aqui com a explosão do barril. Olha lá. Pronto. Problema resolvido. Também de novo. E ela continua correndo. É... No mesmo ritmo com a bazuca, né? Interessante. Ó, uma erva aqui. Tá, eu não tenho a espingarda. Eu não vou nem pegar isso aqui. O carinha... Você está bem? Você está bem, o que é a estrecha? Desculpa, eu tenho um pouco desculpa lá. Eu não sabia muito o que esperar. Não, porra. Olha, nós estamos usando o subwoofer para tirar as pessoas da cidade. Você está em? Subwoofer. Bom... Isso é bom pensar. Quando nós sairmos, vai ter muito a fazer. Você pode usar um homem com sua habilidade. Para quem não viu o 2, a filha dele está infectada e ela está ali do outro lado. Então, ele não quer abandonar ela. Porque ele sabe o que vai acontecer, né? Então, ele não vai fugir da cidade. Ele fica aí. Esse cara é o primeiro que a gente encontra no Resident Evil 2 original. Quando a gente entra na loja. Opa! Deixa eu ver o que nós temos aqui. Bom, eu estou interessado em itens de cura. Acho que é mais vantagem. Mas tudo bem. Podemos avançar. Vou bater uma erva vermelha ali. É isso que eu quero. Abre esse portão, menina. Pega isso aqui. Esse carinha aqui. Levanta, ó. Deixa eu afastar mais aqui. Pronto. Pronto. Ah, é uma satisfação. Viu, meus amigos? Chegamos em uma casa. Oi? Eu poderia ir direto. Mas vamos lá em cima. Rapidão. Poderia ir direto. Mas vamos abrir aqui. Vai. O que é que tem aqui? Ah, tiro de granada. Iria ter ido direto, né? Não tem nada, não. Não tem problema. Vocês estão preparados? Porque Mêmesis está de volta. E até agora nós brincamos e nos divertimos com a bazuca. Certo? Pois é. Ele também vai. Ele também vai, meus amigos. Pegou. O tiro pegou. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Toma. Acerta. Espera aí. Um tiro de bazuca, meus amigos. Olha isso. Ah, acertou. Caramba, caramba, caramba. Ele vai acertar outro na gente, hein? Tá me enganar? Nossa senhora. Não sei se é o peso da bazuca. Eu sei o que me distraí. Levei dois cheiros de bazuca. Mas tamo aí. Cara, ele fez eu ficar sem ítems. Espera aí. Nossa senhora. Agora é cena. Eu tive que mudar pra pistolinha pra tentar ter mais agilidade. Porque se eu levasse outro tiro aí complicava. Ai, ai. Que bom que nosso objetivo é ir um pouco mais depressa e não ir sem dano, né? Porque senão já teríamos falhado na missão. Mas não descontem que eu tô carregando a bazuca, né, cara? Vamos ver aqui um spray. Eu quero. Ela tá andando assim. Mas ela não tá... Ela tá bem, ó. Tá vendo, ó. Se você coloca a bazuca, ela volta pra animação que vai bem. Então isso ajuda também. Igual nessa parte onde ela iria mais devagar, né? Aí ele tá falando pra me encontrar, sabe? Ele tem um plano pra acabar com esse bicho. Ele vai atirar naquele negócio ali. Atirou. E agora o cabeção vai colar. Então bora. Eu posso tá enganado, mas eu acho que tinha uma rota alternativa por ali. Mas eu acho que ela... Não sei se ela tá em chamas. Ah, ela tá em chamas. Então não tem. Tá. Beleza. Então é por aqui mesmo. E o bonitão vai aparecer aqui, ó. Acerta outro. Outro. Caiu um negócio. Eu quero esse negócio. O que que é isso aqui? Podia ser item de cura, hein? Vou ver. Ah. Não precisava. Eu não vou usar a granada. Beleza. Eu pulei. Ah, a loja tá em chamas. Beleza. Tá em chamas. Vambora. Parando pra pé. Aê, garoto. Ó, eu não queria falar nada, não. Mas eu derrubei ele ali atrás com a minha... Bazuca. Mas como precisa ter o filminho pra história continuar, ele volta. Eu achei essa cena massa. Olha isso. Ele com a bazucona na mão. E aí o Carlos, como é peros eficaz, atira no caminhão. Inflamável. Olha isso. Muito massa. Aí a explosão, ó. Jogou ele contra essa porta. Olha como ficou a... Vamos. Deixa eu mostrar a porta. Olha como ficou a porta. O Nemesis bateu ali. Vai, menina. Anda que eu te sigo. Muito massa, eu gostei. Ela agradece ele por salvar. Salvou duas vezes, né? Mas eu também ajudei. Graças à minha ajuda, nós vamos entrar no trem agora e ir embora. Eu vou pegar todos fora da cidade agora. Sim. Você vai ser seguro. Aqui só tem um papel. O que é você? Vocês percebem que item de cura, pra mim, é importante, mesmo tendo isso aqui. Vamos embora, Carlos. Depois a gente conversa. Tem um bicho com uma bazuca ali. E o bicho revive toda hora. Todos estão prontos. Na verdade, eles vão ficar. O Carlos falou isso pra ela no caminho, que ele vai ficar pra ajudar as pessoas. Então, a Jill é que vai embora no trem. Com o Mikael, que é esse de barba branca aí. Bom, o objetivo é achar um cientista que tem a vacina pra reverter isso. A única vida de admitir é o seu homem. O Nikolai aí. Vamos lá. Pronto, ligamos o trem, tudo funcionando. Partiu. Até mais, Hancome City. 29 de setembro. Dentro do vagão. Você não realmente acha que o Vinci vai ser um púrgão como o Bartlett? Você ainda vai morrer, você? Ele vai fazer um comentário aí, que me fez achar que foi o Nikolai que... Ó, engraçado como que um bando de zumbi emboscou a equipe e por que que o portão tava trancado. Eu acho que foi o Nikolai que trancou eles pro zumbi atacar. Ele fica rindo, ó. Mas não fala. Só que vendo a personalidade dele, eu acho que ele armou pro zumbi tentar pegar o BCS. Olha ele aí, entrou dentro do trem. Ele acabou com os civis. E o Nikolai... Tranca a porta. Aí ele ironicamente diz, ó. Ele não tá atrás dele. Porque o Nikolai sabe que o Nemus tá atrás dela. Esse cara é muito ruim. E esse cara é valente. Ele tá com o C4 na mão, que é um tipo de bomba. E faz... Graças ao Mikhail, Gil... Foi salva. Porque pra onde que ela ia correr aí no trem? Só nossa bazuca. Duas e meia da manhã. O metrô já deve ter saído da cidade, ele ainda não sabe de nada. Não, ela não é assim. Ela não é assim de ninguém. Nós vamos poder equipar a bazuca nele também, tá? E, regra geral, ele usa... É uma metralhadura. Você está seguro? Parece um cemitério para mim. Lembra do Brad? É... É o Brad mesmo. Do início, aquele que segurou a porta para a Ju fugir. Que estava de colete amarelo. Aí, ele transformou. E esse cara policial aí conhece ele. Mas ele fica sem coragem. De agir contra ele. Aí. Ele já não é o Brad mais. Ele se tornou um monstro. Ele virou um zumbi. É isso que acontece com a pessoa. Quando ela é mordida. Ele está furioso. Ele está furioso. Pode atirar. Beleza. Tem um cartão. Esse cartão vai ser útil para a gente. A entrada da delegacia. A gente não pode... Runcam City Policy. RPD. Próxima cena do jogo. Onde tudo vai acontecer. Aí, ele vai fuçar ali no computador. Nós estamos indo atrás do cientista. Que tem a vacina. Para reverter. Esse efeito com as pessoas. Não deixar elas virarem zumbi. Então, eu vou armazenar você. Vou tirar você. E está aqui. Nosso brinquedo. Eu acho que eu vou guardar até a metralhadura. Aí é o Bard que a gente procura. A gente tem que encontrar pistas aqui na delegacia. Para achar ele. Tá. Bom saber. Eu vou abrir o portão para a gente avançar. Mesmo guardando a metralhadura. As munições que eu encontrar. Para ela. Eu vou ir pegando. Porque depois pode ser útil. Número 3. Abre porta. Aí é o cartão. E agora. Aqui ó. Tipo isso. Tá. Eu vou ir pegando. E vamos para frente. Tá. Estou ouvindo um barulho estranho. Ó. Os policiais foram atacados por um monstrão. Não é o Nemesis. O que foi? A gente vai descobrir que bicho que é. Não poderia ter sido um zumbi. Não quero nem ver isso. Censurado. Vambora. Com licença. Tem. Dois. Não tem mais. O que foi? É muito legal jogar de bazuca esse jogo. E eu consegui essa zerando, tá? É só você ir zerando que você ganha pontos para comprar na loja. Não é difícil. E aí? E aí? Seus bonitões. Oi? Deixa eu avançar aqui. Tem um caído ali. Tem um cofre. Tem que a gente abrir. Tá. Isso aqui é da metralhadora. Isso aqui é o Fruqueri. É uma mira. Bem legal. Aqui tem um cofre. Nove. Quinze. Sete. Peguei por isso, ó. Mais armazenamento. Eu não lembro se aqui tinha uma erva. Tem, né? Ok. Agora a gente vai subir. O carinha aqui sofreu com um tiro. Ué. Ah. Opa. Nossa senhora. Esse tiro passou longe, hein? Salinha para revelar as fotos. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa. Valeu ter vindo aqui. Opa. Valeu ter vindo aqui. Aqui. Vamos guardar essa mira. Vamos guardar isso aqui. Depois a gente mexe. Vamos em frente. Vamos aqui em cima pegar uma chave. Esse carinha está fingindo. Esse aqui não está fingindo, ó. Essa chave que nos interessa. Vamos abrir esse armário aqui. Mais munição. Olha lá, ó. Aí os que são cenário, o tiro não atinge. Ah, tá. É a chave. Então tem que ir lá embaixo primeiro. Eu peguei e foi a chave. Eu já estava antecipando aqui. Ah, o bichão que atacou os policiais aqui. Ele, ó. Aqui ele. Morreu? Ixi, desintegrou. É aqui. A chave abre isso aqui. Usa. Ok. Eu vou abrir aqui. 109. Opa. 106. 104. O que nos interessa é aquela bateria. Aí. Vou pegar a munição. Se depois eu precisar da metralhadora, nós estamos tranquilos. Vamos descartar essa chave. Vamos para o segundo andar. Esse não é cenário. Não dou nem chance, hein. Não dou nem chance. O bicho nem levanta. Deixa eu ver o que tem aqui. Uba. Eu quero. Quanto mais dessa gente achar, também é bom. Deixar os inimigos cegos. Agora você vem aqui. Ativamos. E com isso, nós temos nossa passagem liberada. Se bem que eu acho que essa granada que nós temos na mão, tecnicamente, teria que ter esse efeito, né. Ou a nossa própria bazuca, né. Tipo assim, você chega com a bazuca aqui, ó. Tem bicho ali, hein. E, ó. Olha que legal. Atira. Espera aí que eu não estou confiante, hein. É, um tiro fez isso. Um tiro fez isso. Vai sair um aqui. Uhul. Um tiro, cara. Oba. Eu quero esse spray. Quero essa munição. Oi, bicho. Onde você vai, bicho? Que isso, cara. Lá no final tem munição, mas eu não vou precisar dela. Avançamos bem. Esse carinha que nós estamos procurando. Estamos conversando com ele ao vivo. Ele é meio arrogante aí, ó. A própria Umbrella está exterminando os pesquisadores, quer dizer, para não deixar a pista. Da maldade que eles fizeram. E aí, se você estiver vendo, por que aquele bichão não está atrás do Carlos e do amigo dele? Porque ele foi criado especialmente para ir atrás da Polícia Stars. No caso, a Jill, né, que é que a gente controla. Ele vai tentar rastrear a localização do doutor. Aqui, ó. Tem até a foto da Jill. Olha que legal. Aqui, ó. Todos os Stars, tá vendo? A Jill está ali embaixo. Bem legal. Dá uma volta aqui para ver se tem... Opa, eu quero essa granada de luz. Ela vai servir mais para frente. Mais munição de metralhadura. Vamos pegar. É, essa granada de luz aqui vai servir. Oba, mais uma erva. Itens de cura. Os itens que a gente pega com ele não servem para a Jill. Ó. Jill falando com ele, ó. O trem virou bagunça no trem. Bora lá. E aí ele tá rastreando o... O cientista, o Bird. É, Bird. Não me engraçado. Vários minutos depois. Túnel do metrô. Vamos pôr essa bazuca na mão que ela vai mais rápido. Ela não fica com esse andar de ferido. E é uma experiência totalmente diferente você avançar no jogo com ela. Com a bazuca de que quando você inicia um pouco os itens. Tá. Aqui ela comunicando com o Carlos. Eu quis deixar o lança-granadas de lado, tá? Mais uma vez. Ué, eu peguei ele aqui. Olha. Ué, eu pulei esses itens. E eles aparecem aqui. Tá. Eu nunca tinha feito o jogo desse jeito, tá? O jogo entrega o lança-granadas e a... E a escopeta aqui. Olha, que interessante. Vou guardar tudo, vai. O resto... O resto vem comigo. Que legal, cara. Então, beleza. Olha, esse aqui já... Olha, cara. Essa explosão é muito forte. Eu sempre faço o caminho pra pegar aqueles itens. Então, a espingarda e o lança-granadas estavam aqui. Olha o nêmesis. Você ainda está vivo. Eu não posso ficar aqui. Tá, eu quero aquela erva. É isso que eu estava procurando. Eu... Às vezes eu passo por aqui e deixo. Eu acho que o jogo coloca aqueles itens ali, porque nós vamos enfrentar o nêmesis de novo. E aí, aonde a gente vai enfrentar, não tem como fazer se não tiver o lança-granadas, principalmente. Olha lá ele. Pegando fogo. Ele leva tiro de bazuco, o nêmesis. Um carro cai em cima dele. E aí, a Jill me solta essa frase. Ele não sabe nadar. E fica tranquila, porque ele caiu na água. Esse momento eu acho a Jill extremamente ingênua e inocente. Depois de tudo. De tudo, cara. Quantas... Ele explodiu com um tanque de lança-granadas na mão. Um tanque do lança-granado explodiu nas costas dele. E aí, um riozinho com uma água limpinha é que ia parar ele. É claro que não. Ele virou esse bichão aí, ó. Muita ingenuidade. Muita. E... Acho essa cena da ponte aqui... Bem legal. Olha o tamanzão dele. Aqui estamos nós. Para mais uma batalha. E agora o bichão... Evoluiu. Me dá minha bazuca. Atira nele. Uh, tá brabo o menino. É pra atirar mesmo, Jill. Sem dó. Vamos lá. Essa é a graça da nossa bazuca. Correu. Ah... Ihuuu. Hahaha. Viu? Atirei na parede. Ele caiu. Hehehe. Eu atrapalhei ele correr. Legal, né? Pronto. Deixa eu ver se dá pra gente pegar alguns itens aqui. Porque, por exemplo, se tiver item de cura, eu quero levar, tá? As outras munições não é nem tão interessante. Até que tem bastante também. Só uma voltinha rápida, tá? Antes de avançar. E se tiver algum item de cura, além da erva. Tem uma erva vermelha. O que que tem aqui? Tiro de lança-granadas. Vou pular aqui outra erva. Pronto. Cadê ele? Ah, tá ali. Ela passa toda confiante. Muita coragem, né? Olha isso, cara. Gil, com a pistolinha, Gil. Com a pistolinha, Gil. Mas é claro que ela é inteligente. Atirou no portão. Quebrou o braço dele. Mas ele não vai ficar parado, né? Agora ela tá infectada. Ela pode transformar a qualquer momento num zumbi. Olha quem tava assistindo tudo. E não fez nada. E ele ainda fala que eu fiz um favor pra ele. Ele tá nessa por grana, tá? Tudo que ele tá fazendo, ele tá sendo pago. Essas ruidades que ele tá fazendo. No final, ele vai receber uma grana. Então, pagaram ele pra ir aí. Ela ficou em 12 horas, ó. Nemesis levantou e foi embora. Eu não entendo por que que o Nemesis não levantou. Puxou ela e, tipo, devorou ela. Ou fez qualquer coisa do tipo. O que tá ali é só um pedaço do braço dele. Ele foi embora. Ele não tá ali mais. O Jill's been infectado. Eu... Eu... Eu tô indo pra hospital. Aí, ó. O Carlos vai levar ela pro hospital e vai procurar a cura. Ele já se ligou que ela tá infectada. E aí, a transformação dela também demora. Porque se você for comparar a do Brad, que foi mordido... O Brad se transformou muito mais rápido. E a Jill ficou 12 horas aí com o veneno do Nemesis, mas não... Tá no hospital. Então, agora nós vamos controlar o Carlos. Nosso objetivo é achar a cura pra ela, tá? Que é uma vacina. Ela tá aqui no hospital mesmo. Cara, eu vou guardar essa faca. Eu quero... Ter mais espaço. Vou guardar... Opa. Vou guardar também essa munição aqui. Esse cartão nós não vamos precisar. Deixa eu combinar aqui. Pronto. Ok. Então, vamos avançar pelo hospital. Objetivo... Vacina pra Jill, tá? Eu acho que todo mundo que tava aqui dentro dessa sala... Não sobreviveu. E agora, pra gente zerar, não falta muito. Vou avançando. Opa. Me dá isso aqui. Todo mundo foi? Ele não vai quebrar isso aqui agora. Não se preocupem. É só avançar por aqui. Dá um medo. Não precisa ter medo. Não vai fazer nada. Esse aqui... Tava só disfarçando. O objetivo dele era... Os atingir. Essa parte aqui, às vezes, eu me confundo, tá? Deixa eu ver aqui. O que temos aqui? Não precisava ter vindo aqui, né, Rodolfo? Ah, eu vim. Deixa. E de cá? Tá aqui, eu preciso da chave primeiro. Pera aí. Sem a chave, não vai. Já vou pegar ela direto. Ela tá aqui. Aqui. Essa menina aqui que nós precisamos. O que que é isso? Essas munições agora eu acho que... Eu peguei muita lá atrás. Então, vou avançar. Eu fico muito mais confiante pra vir no hospital. Cheio de zumbi com a bazuca na mão. Não sei vocês. É muito mais tranquilo. É aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Levantou, né, menino? Peguei o cartão. Bora. Esse cartão aqui vai me dar acesso... A outras áreas. Não se assustem, meus mitos. Vai aparecer um bichão exatamente agora. Os famosos Hunters. Esses carinhas são caçadores. E um golpe. Olha o tamanho da mão dele. É suficiente pra fazer um estrago. E ele esquiva. Vocês vão ver. Ele esquiva. No tiro de bazuca. Cheio, né? Ah, esse não teve chance. Meu tiro foi rápido. Mas tem tem uns que vão esquivar. Eu vou usar o cartão ali. Deixa eu ver. Eu me confundo com as portas. É aqui. Beleza. Tem um cofre aqui. Acho que a senha é... Nove... E três. Beleza. É pra metralhadura. Isso aqui é bom. Vou abrir aqui. Ô, bonitão. É, meu... Foi lá do outro... Tem um ali dentro. Mas a pressão foi lá do outro lado. Ah, vocês estavam dormindo, né? Tem um ali na cama, ó. Beleza. Uma granada. Tá, esse aí pode ficar. Vamos avançar por aqui. Tem dois ali dentro, ó. Dois hunters. Nós vamos pegar a peça que falta pra gente... Entrar no elevador. Tem um ali. Olha onde ele veio parar. Que legal, né? Eu tô deixando as munições pra trás agora. Deixa eu abrir essa porta aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo... É, pulou na minha frente. Eu acertei um. Olha! Tá vendo que ele esquiva? É. Aqui é a fita. Viemos aqui... Com muita coragem. Por causa dessa fita. Deixa eu jogar essa chave fora. Dá pra usar? Minha vida tá bem cheia. E um próximo hunter, meus mitos. Vai vir aqui, ó. Ó. Lá vem ele. E aí? Foi suficiente? Claro que foi. Ahn... Tá. Agora a gente pode descer. Fizemos nossa missão. Com sucesso. Nós vamos usar essa fita. O objetivo era pegar a fita. Lembra aquele vidro? Vai quebrar tudo, ó. Olha lá, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem. Quebra o vidro! Ihu! Quatro de uma vez. Se lembram no início da história que os cientistas estavam criando um monstrão, injetando a injeção nele e tal? Aqui, ó. A missa onde o Nemesis foi feito, ó. O Nemesis foi feito nessa sala. Aqui tá cheia de item, ó. Deixa eu descartar isso aqui. Deixa eu ver. Eu tenho três granadas e três de luz. Ótimo. O Nemesis foi feito nessa sala. Eu acho legal a gente poder interagir com ela. Agora nós vamos combinar aqui. E pronto. É a nossa passagem. Vamos estrancar essa porra. Nathanael Bard. Eu sou o melhor biológico que você jamais encontrará. Você vai ter que ver com essa penha mudando o peso da injeção. Pronto. Chegamos. Infelizmente, o cientista foi assassinado. E pelo que aconteceu aqui foi o Nicolai, hein? O jogo não diz. Mas a intuição de tudo o que acontece faz acreditar que é. Nathanael Bard. Sete. Nove de setembro. Onze horas da noite. Esse é uma gravação. Ele vai falar a verdade porque ele se sente culpado de tudo que a Umbrella fez. O que aconteceu em Rankin City foi um vazamento de uma arma biológica chamada vírus T. A Umbrella que desenvolveu esse vírus. encomendou a criação da vacina para ele. E tem a amostra da vacina aqui onde a gente está. Só que a Umbrella não quer que a vacina se espalhe. Ela quer que a vacina seja destruída e que o vírus se espalhe. Olha que loucura, cara. Essa empresa é muito louca. Que bom que você criou a vacina e que bom que você se arrependeu, rapaz. Isso é legal demais. E a Jill sabia desde o começo e confiou em mim a si mesmo. Porque ele esse soldado é da Umbrella. A, U, B, CS, o Carlos ele é um soldado da Umbrella. Você pode ver aqui na jaqueta dele na roupa o símbolo tá vendo? Só que ele não sabe a profissão dele é resgatar os sobreviventes que ele estava tentando fazer. Ele é um cara bom. Ele só estava trabalhando para a empresa errada. para mim foi o Nicolai. Ó. Então aqui a gente avança. Aqui vai vir um Hunter. Vem cá, bonitão. Cara, a explosão também é suficiente. Agora é só levar a vacina para a Jill. Foi por isso que a gente veio aqui. Tem um zumbi aqui. Cadê ele? Ah, não tem não. Uh, a explosão. Ele ia levantar ali, mas a explosão fez... Pronto. Vacina para a Jill. Você está sob controle. Você não vai virar um bicho. A vacina é rosa. Essa parte a gente deixa que é uma das principais do jogo. Chegou! Que bom que você está vivão. O contágio da cidade vai ser neutralizado por um míssel. Hanconseed vai receber um ataque nuclear. Isso não é um treinamento. Ele veio fugindo para o hospital e trouxe uma leva de zumbi com ele. E agora é impedir que eles invadam o hospital. O Carlos fez uma barreira lá no vidro. Tyrell veio e os bichos vêm atrás. Ele vai tentar usar aí a segurança de emergência do hospital, Mas... Hi, hi, hi. Então! Então! Eu quero ver como é que esses bichos vão fazer porque eu não vou deixar eles nem entrarem no hospital. olha aí. Ó! Não passa da janela. Ó! Ó! Ali tem um negócio que pode ficar ali depois a gente pega. Quando a luz apagar essa porta ali vai se abrir. Tem um Hunter lá dentro. Cadê o zumbi, cara? Eu elimino eles mais rápido que eles podem entrar? Interessante. Tem que esperar eles caírem, ó. Porque senão... Senão não conta. Ah! É legal demais. É uma outra experiência. você ter essa arma em mãos para quando você começa o jogo sem ela. Você tem uma segurança muito maior em jogar. agora que é bem divertido. Tem que esperar ele cair, ó. Agora foi. Oi! Aí, é muito legal essa explosão. O impacto! Joga os outros longe. E assim, você tem que esperar eles vindo, esperar o timing. Vou deixar esse spray para a Jill, hein? Carlos está muito bom de item. A luz ainda nem se apagou? Aí, apagou. Agora a porta aqui vai quebrar, ó. Tem alguém ali. Vai quebrar. quebrou. Tá. Vai cair um zumbido aqui. Vem cá. Tem muito em cima, hein? Oi, bonitão! E aí, rapaz? Só foi eu distrair um pouquinho. Deixa eu pegar isso aqui agora. Daqui a pouquinho nós vamos precisar. pode vir mais. Vai aparecer daqui a pouquinho outro Hunter. Daqui, ó. Ele vai vir daqui. Ele entra pela janela. Eu acho que é pela janela, porque aqui não tem tubo, não tem nada. Deixa eu ver se eu tenho é itens. Por enquanto, eu não preciso usar nada. Por que que eu tô adiantando vocês? Pra vocês não ficarem com medo quando o bicho aparecer. Não é pra ter uma experiência de terror, né? Só pra gente brincar mesmo e tentar fazer tudo mais depressa possível. E aqui eu fui bem tranquilo na minha pressa. Tá. Tá. E aí, bonitão? Parece que eu não tô deixando vocês jogarem. O que que tá acontecendo? Ali. Esquivou, hein? Vocês viram como ele entrou rápido na janela? Ele é muito mais ágil do que os zumbis. Pronto. Agora é só zumbi mesmo. A janela tá fechando. Tá vendo? Pronto. Já tem a porta. Então a gente vem aqui. Usa isso. Invadiram? Não se preocupe, Tyrell. Tá tudo sob controle, rapaz. Oh! Ele só tem esse caminho. olha que legal. Pena que o tiro não pega lá fora. Tem que esperar eles entrarem, tá vendo? Só temos que resistir nove segundos. As outras janelas estão fechadas. Uhul! O tiro foi lá fora. Pronto. O que vai resolver mesmo é essa explosão. A nossa não. A nossa não quebra janela. a janela é a prova de tiro de bazuca. Mas o tijolo ela não é a prova. essa parte eu tô deixando só pra criar aí o contexto com a história geral do jogo. ela tá melhor tá vendo? Fomos bem sucedidos com a nossa vacina. Ele vai ligar pro governo e vai avisar que achamos a cura pra ganhar tempo pro governo não jogar o míssel na cidade. Então o Carlos foi embora. Agora o controle é da Jill. Essa parte eu também vou censurar. Ela vai ter um sonho. Pronto agora não agora é a nossa heroína de volta. Atenção lançamento do míssel acontecerá em poucas horas. Fala que é pra acabar com material biológico mas acaba com tudo cara não sobra nada ok estamos no controle de volta da nossa heroína aquela pistolinha ali eu vou querer ela dá três tiros de uma vez ela vai servir ela pergunta se ele ajudou ela e ele falou não foi o Carlos o Carlos te ajudou cadê ele foi atrás da vacina tá lá no subsolo então nós vamos atrás do Carlos ela não vai abandonar não tá seguinte deixa eu pegar essa eu quero essa pistolinha aqui ó ela vai servir até posso guardar ela agora agora eu não vou precisar deixa ela aí a gente continua com a nossa o Carlos deixou ali uma cura tudo que eu não peguei com o Carlos nós podemos pegar com a rio aí tem de cura a gente pega porque o armamento nós temos ali no hospital tem uma magnum tá se eu não tivesse com a bazuca eu ia entrar lá pra gente pegar essa magnum mas como eu tenho é só alegria vamos em frente ué 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 cadê ah me perdi aqui caminho é linear eu me perdi não vamos embora pronto achamos a passagem pro subsolo vamos nessa Gil estamos descendo com caminhão umbrella corporation olha só o tiro nem acerta o caminhão acertou nem arranha cara que material potente desse caminhão hein vamos descer esse elevador olha rapaz nem trinca o vidro do caminhão rapaz ó vou atirar no vidro lá um rapaz isso isso aqui é um material resistente beleza uma pochete isso é legal as outras coisas não me interessa vamos embora olha ali ó olha lá o bandido daqui ó daqui ó era pro vidro quebrar e exterminar ele não esse vidro não dessa vez olha que ele fez ele destruiu os fusíveis tem um zumbi ali ó morreu esses zumbis ali depois é que eles vão reagir tá vendo ó por enquanto eles são cenários sem problema meus amigos vamos em nosso objetivo é pegar esses fusíveis de volta religar ali a energia e avançar então o primeiro fuzil já tá na mão vão vir dois cachorros agora hein não se assustem uma explosão aqui primeiro pronto aqui o cachorro cadê o outro cadê o outro cadê o outro não tô vendo aí pronto vai quebrar aqui também e aqui tem um camarada ó foi para usar vamos vamos avançar por aqui tem um fuzil ali na frente vai ter um monstrão também ô ô ô peraí primeiro o elevador vamos esperar aqui ó agora sim isso menina geovalente a porta quebrando tem zumbi aí dentro é claro é claro que tem olha só pronto tem lá mas eu não quero ó o bicho ó o bicho ó o bicho zumbi 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 uh 3 só pra garantir hein vamos só destravar essa porta e agora e agora vemos que vai ter um hunter estão preparados somos valentes pronto isso aí temos os fuzíveis que precisamos só ligar a energia lembra dos zumbis que eram cenários agora eles vão tentar nos deter e pronto meus amigos não nos deixa valente você ter essa poderosa arma nesse apocalipse ou melhor nessa maracutaia que a umbrella criou Tyrell vai chegar é ele pode ficar tranquilo ele tá bem ferido agora entregando a vacina eles não vão fazer nada com a cidade temos algumas horas pra fazer isso isso aí ali atrás tem um equipamento pra magno mas nós não pegamos ela vamos lá por enquanto aqui a gente só pode andar ele foi na frente estamos no subsolo vocês viram descemos dois elevadores descemos um subimos no outro mas foi só um pouquinho né você acha que o nemesis desistiu da 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 jil olha ele aí cara aí eu não entendo ele vai puxar o tyrell ele tinha que ter puxado a jil e o jogo acabava aqui né por que que o nemesis não fez isso nada eu fiz isso em qual o sentido corre valentine corre valentine aí que porta de segurança hein não dá nem pra ouvir o nemesis do outro lado então cá estamos no laboratório da umbrella nosso objetivo pegar a vacina não é simplesmente pegar dessa vez agora nós vamos ter que fabricá-la aqui mesmo tá certo primeiro nós vamos pegar um pendrive é cenário mas não custa testar né chave de desativação esse pendrive vai nos permitir abrir várias outras portas aqui dentro bora lá vamos para primeira porta tem um zumbi sentado ali quietinho ó era de verdade vez vamos perfeito perfeito tem um zumbi aqui claro que tem tem outro ali claro que tem tem outro ali claro que tem nosso radar zumbi tico é eficiente tchau mocinha ok ok ô meninao me assustou agora rapaz que bom que você olha olha Atiramos em vários Ainda tinha mais Eu quero essa erva Tem mais algum aqui? Claro que não, né? Esse é cenário, hein? Deixa eu ver aqui É pra cá Tinha um item ali Mas não vamos precisar Vamos ligar a energia A energia a gente precisa ligar Ô, doutor Você não pode ficar no meu caminho Então foi preciso fazer isso Pronto Aqui eu tô deixando os itens Porque é tranquilo de avançar Opa Vamos pôr o pendrive aqui primeiro Olha aqui, ó Aonde se fazem os hunters Tá vendo? E aqui também, ó O Mr. X Do Resident Evil 2 A sua esquerda Mr. X Vários A sua direita Vários hunters Para brincar e se divertir Aqui vai ter um zumbi Que vai sair daqui Pode vir Será que a explosão atingiu os que estavam lá dentro? Tem mais Tem mais Ó, parece que caiu, hein? Opa Menos um Menos um Vem cá, bonitão Abre essa porta aí Vem cá Vem cá Vem cá, rapaz Ô, menino Ó Ô, rapaz Cê tá Ligeiro, menino Doutora Pronto Temos tudo que precisamos Pra fazer a vacina Aqui a gente pode até combinar, ó Temos a base Nós vamos voltar lá na máquina agora Pra sintetizar a vacina E aí É embora daqui Vamos só combinar uma aqui Temos bastante dengikura Não se assustem Os hunters vão sair agora do tubo Ok O primeiro saiu Não Cadê o outro? Cadê o outro? Opa Tá aqui Cara, ele me acertou Pera aí Eu tô bem? Levando um Errer Que isso? E aí, foi? Cara, olha o meu braço Como ficou Olha Olha a marca das garras dele Cês tão vendo? Olha lá Que isso? Deixa eu usar essa Tá, vou deixar essas por enquanto Olha Como eu fiquei, cara Por isso que eu Priorizo os itens de cura Tá Deixa aí Não quero saber Agora eu tô dando minha rota Pra ir embora daqui Olha como ficou o braço dela, cara Essa Gil Caiu de um carro Levou tiro de bazuca Levou Garrada dos hunters E tá aí, ó Firme e forte Menina valente É a Valentine Pronto Vamos sintetizar Essa vacina agora Pronto Concluiu E o vilão mais persistente Dos jogos Volta Ele achou uma passagem pelo Luto de ar Nossa senhora De novo a Gil caiu, cara De novo ela caiu Dá pra acreditar Nossa senhora É agora É agora, Gil Agora acabou O que você vai fazer, Gil? Vai atirar no Tanque inflamável Que menina esperta Chegou de novo Agora é com a gente Força, Gil Reaja Isso Salvo pelo tanque Explosivo Aí menina Isso é o que eu gosto Não pensa Só faz E vai pra frente Fica olhando Meus amigos Deixa eu ver Eu quero essa erva É, por enquanto é isso Confiar em Gil É, interessante Que lugar é esse Dentro da ombrela O que se fazia ali? Ali pode sair Ácido Então acho que é Como se fosse um lixão Você joga tudo Que não presta Ali dentro E liga o ácido É, meio que um lixão Do laboratório Porque como eles Fazem experiências Químicas De novo O que que aconteceu? A Gil caiu E olha quem tá aí Pra não fazer nada Nicolai A cidade precisa A cidade precisa A vacina A cidade precisa A vacina Mais do que eu Eu acho Que eu tô tentando De fazer nada É, meio que um lixão Agora eu sei Que você pode Pair o preço Na vida Aí agora ele falou O objetivo dele Ele entrou aí Pra ganhar dinheiro Então ele vai levar A vacina Pra quem pagar mais Enfrenta o Nemesis Ele grava tudo E aí ele vende o combate Era muito mais legal Se ele ajudasse ela A derrotar o Nemesis Não, eu não gosto Do Nicolai E aí, cadê minha bazuca, Ler? Eu ia falar Cadê minha bazuca, Ler? Cadê minha bazuca, Ler? Cadê minha bazuca, Resident? Desentível Desculpa É o hábito Pronto Parece que o Nemesis Tá mais fraco agora, né? Quando ele tava Com a bazuca Parece que ele era Mais resistente Ok E aí, bonitão O que você vai fazer, hein? Eu entrei nessa Pra te dar Muito tiro de bazuca, hein? Muito mesmo Tranquilo GG Pronto É a nossa chance, Gil Não, Gil Uhul Boa, Carlos Do razão dela Já tá cansada Aí, ó Tá vendo? Aí ele solta um ácido Aí Tudo que tá aí É destruído Aí o Nemesis Acorda Pela situação Não deu, né? Virou uma geleca Tá Eu te conheço A vacina Nicolai? Onde você foi? Tá, o objetivo é achar o Nicolai Com a vacina Ih, rapaz Ah, tá Peraí Tá, tem um baú aqui Agora eu quero a pistola Aquela que eu falei pra vocês De... Essa Quero essa Isso aqui pode armazenar Isso aqui eu vou armazenar Ok Esse spray a gente leva Que isso Tá, isso eu não quero E agora eu não vou Tecnicamente precisar da bazuca Tecnicamente não Olha isso Ele pensando em dinheiro, cara Nessa situação Cara Nemesis Além de ser insistente É o cara que mais sofre transformações Ele resistiu ao ácido E virou essa Veleca Acho que nem o cientista Sabia que isso podia acontecer Isso é que é Adaptar pra sobreviver Aí, ele fala que Vale milhões Esses dados Olha aí Eu só fosse o Nemesis Pegar a venda aí agora E falando esse monte de besteira Se fosse os criadores Tinha feito O Nemesis pegar o Nicolai Tipo, cala a boca Ela falou pra ele ir atrás Pra pegar a vacina Essa é a última vez Seu imbecil Olha como ele tá fortão É o último boss E cara Essa arma Essa arma É mais legal que a bazuca Olha só Olha só Ela precisa de bateria Pra O que que essa arma Tava fazendo Nesse laboratório, né Ela não tava pronta Pra ser usada Precisa de mais energia É com a gente Tá, primeiro Nós temos que atirar No bonitão ali, ó Beleza Uhul Abre aí Pronto Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Enquanto ele cai Vamos aqui Tá, tem mais duas Dá tempo de levantar Mais uma Aí a gente atira nele Oba, ô Quero, quero Valeu jogo Me deu vida E munição Tá, 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 tá Ainda falta um negócio Falta um negócio Aquele vermelho lá Cadê? Cadê? Atira, Gil Atira, Gil Nossa senhora Travou tudo Me pegou? Atira Ih, acabou a munição Então, pera aí Desculpa, eu não trouxe munição Pera aí Nossa senhora Pera, pera Temos spray de sobra Tá, acertou Eu queria ir de pistola Mas O jogo me obrigou, hein O jogo me obrigou Brilhante, Rodolfo Você traz a arma Mas não traz munição Tive que apelar pro plano B Não ficamos sem bazuca O Nemesis Tá carregada de novo E aí, bonitão Segura Então Você foi malvado Comigo o jogo inteiro Você não me deixou Escolha Adeus Levanta, menina É, eu concordo com você Tô sem munição Aqui Vamos avançar Olha A lambreca Que ficou Tudo isso Olha, olha, olha Vamos atrás do Nicolai Queremos a vacina Olha só Estamos no corredor 6 e 7 Da Umbrella Ali em cima Tá desmoronando Tá vendo Lembrei assim Que tem um míssel Vindo pra cidade Então a gente Tá com pressa Porque a cidade Vai pelos ares Perigoso Não pegue Tá bom Vou ficar aqui no meio Seu ganancioso Do mal Olha o que que ele faz Era a única chance Cara Meu cliente me mandou Botar a Umbrella Abaixo Podia ter destruído A Umbrella E ter deixado A vacina É o aviso Do míssel Ela não ouviu Mas eu ouvi Eu atirei no vidro Naquela hora De bazuca E aqui não deu efeito Carlos também é valente Agora a parte engraçada Eu vou ter que atirar Ó Eu vou escolher Atirar no joelho dele Vou atirar no joelho Então vai Ó lá Ó bem ali ó Ó lá Por que que acertou No peito Eu atirei Foi no pé Por que que acertou aqui Hã? Não Isso tá errado Mas salvamos o Carlos Aqui eu tô deixando Só pra fechar o gancho Da história Tá Por que você fez isso Aí ele só conta Se deixar ir embora Pra quem você trabalha Eu vou te contar Se você me deixar ir embora Eu pago o que você quiser Aí age A mesma expressão Que ela fez no trem E ela falou Vou investigar Olha aí Mas ele mereceu Né cara Ele destruiu a vacina Aí no final O dinheiro que ele quis Ele nem vai Pôr a mão Vai ser Obliterado Com a cidade Chegamos ao fim Da nossa aventura Da nossa É finalmente o final! Muito bem, RC! Eu senti frio e vazio quando o calor da explosão atingiu. todas aquelas mortes não foram causadas por um vírus foi ganância ganância humana foi então que eu decidi as cinzas de hankul seria as cinzas da um brela eu acabaria com eles de uma vez por todas completamos meus queridos amigos fizemos nossa speedrun na bazuca tomamos dano mas não fomos é derrotado até difícil ser derrotado pela condição né de ter tanta vida é uma arma com tiro infinito e o que conta é esse tempo aí finalizamos em uma hora e 18 minutos nota s se eu não tivesse explorado algumas áreas que não havia necessidade teríamos feito um tempo menor ainda assim eu quis passar por algumas situações meu objetivo não era bater recorde não era passar na frente de nenhum speedrunner mas sim vir aqui jogar brincar e me divertir e explodir o máximo de zumbis possíveis agradeço a atenção de todos salve